Música 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 Laisse-moi Música 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 Vem! Vem! Allô? É a polícia. Sim, é a polícia. Eu vi um homem que veio ao S45. Os 45, eles estão lá, virem rápido, eu vou te violar mesmo. Ok, os 45 lá? Ok, tudo de cito. Vamos lá, tudo de cito. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pique a leg! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.